E aí pessoal, aqui é o meu Tomber, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization VI. No último episódio a gente tomou Roma, a gente basicamente reduziu o Império Romano a uma cidade, Puteoli. Vou deixar eles lá, vivos. Inclusive eu acho que vou pedir open borders com eles, só para poder facilitar a passagem para a Alemanha. Próximo foco vai ser reestruturar essas cidades aqui, junto com essas. Para poder fazer isso aqui uma boa fonte de soldados. Enquanto isso do lado de lá, vou fazer algumas tropas também e vou tentar mandar para cá, para a esquerda, pelo mar, cruzando o mar. Fontes obtidas, ok. Bom, Banza Congo. Está quase precisando de outro bairro residencial, né? Os passaportes também não seriam uma má ideia. Ou você pode fazer exércitos de infantarias mecanizadas. Galera, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Que atualmente é um bug no jogo. Bug não, né? É um exploit bem zoado no jogo. Mas basicamente é o seguinte, por exemplo, para eu comprar um exército de infantaria mecanizada. É 5 mil de ouro, certo? Eu tenho dinheiro. Vamos gastar todo o meu dinheiro de rapaz trabalhador comprando uma infantaria mecanizada? 5 mil de ouro. Atualmente eu tenho 6.429. Comprei. Tadam! Ganhamos uma infantaria mecanizada. Ela é extremamente forte. Só que o nosso dinheiro foi embora. O que você pode fazer? Você pode excluir essa unidade imediatamente após ela ter sido criada. E olha o ouro que a gente tem. A gente tinha 6.250. 6.230. Agora a gente tem 9 mil de ouro. Aê! E você pode fazer isso com qualquer exército. Por exemplo, o patrulheiro. O exército dele custa 3 mil. A gente compra. E aí a gente vende imediatamente. A gente tinha 9 mil de ouro, né? Se eu vender esse cara aqui, ficamos com 10.560. Então é um exploit muito zoado do jogo. Quando você chega nessa etapa do jogo, você pode comprar. Você pode fazer. Assim que você tiver um pouquinho de dinheiro. Você pode também fazer um. Por exemplo, o... Esse cara aqui, por exemplo. Não tem promoção nenhuma. Se eu apagar ele da existência. Ele vai me dar 10.500. Ele me deu aí mais ou menos uns 7.200. Certo? De ouro. Se eu vier comprar um outro aqui, por exemplo. Um exército, um helicóptero. 4.775. E outra, melhor ainda. Ah não, eu só fiz um, tá? Achei que ia chegar a dois, na verdade. Mas, por exemplo, você pode fazer dois exércitos e vender. Esse é um exploit, obviamente. Não deve ser usado, nem multiplayer, nem tudo mais. Porque é desbalanceado no jogo, né? Mas se você quiser às vezes se divertir, fazer testes. Você precisa de dinheiro para, sei lá, jogar bombas nucleares igual louco. Fazer isso é uma boa... Uma boa não, né? É uma coisa para você testar. Porque é claro, se você fizer isso no jogo, ele perde a graça. Já que você não vai, né? Você não vai ter desafio nenhum. Você pode simplesmente passar comprando coisa em todas as cidades. Não vou fazer mais isso. Obviamente, fiz para mostrar. É claro que meu dinheiro subiu. Praticamente dobrou, né? Mas... A intenção era só mostrar mesmo. Vamos fazer alguns helicópteros aqui. Porque, ó. Fazer um exército de helicóptero demora quatro turnos para a gente fazer. E aí vai sair dois exércitos de helicóptero. Que é muito bom. De cá, finalmente, a gente pode fazer alguma outra coisa. Eu vou de campus? Não, campus eu não estou muito interessado. Talvez teatro. Aqui. Teatro. Espaço porto. Posso fazer um porto também. Só que eu teria que comprar aquilo ali. Um outro acampamento. Local sagrado. Não tem nada disso aqui que eu queira de verdade. Talvez o espaço porto. Talvez o espaço porto. Ah, vamos, né? Fazer o quê? Tá de cá. A gente pode fazer a usina nuclear. Monumento é um tour? Não, vamos de usina nuclear. Falar nisso, eu tinha começado a fazer um monumento em algum lugar e falei, ah, fazer monumento o quê? É, não lembro o que que era. Aposto que era aqui em Soloco. Que a gente acabou já, né? Acabou que terminou o monumento. Eita, aqui tá precisando de habitação, hein? O esgoto... O bairro residencial é um turno a mais. Só que dá muito mais residência, né? Vamos fazer aqui. Vamos comprar um esgoto também. Já que, do nada, né? A gente recebeu uns dinheiros extras aí. Comprar um banco. Aqui a gente vai fazer... Vai consertar o esgoto. E vocês vão todo mundo fortificar até vocês ficarem curados. Exército de helicóptero. Você pode... Cara, tinha floresta. Ah, porque ele era ambientalista, eu acho, né? Ele não gostava de cortar essas coisas. Em vez disso, a gente pode, por exemplo, fazer uma mina aqui. Eu acho que... Eu tenho a impressão de que essa cidade precisa de produção. Você já terminou? Tá, vamos conversar com você. Fazer acordo. Fronteiras abertas. Eu dou a trufa. Que eu tenho mais pra trocar. Dá um pouquinho de felicidade pra ele depois de ter destruído todo... Todas as terras dele, né? Vem pra cá. E pra cá. E pra cá. E pra cá. E você vai visitar um pouco as terras americanas. Quer dizer, né? Não dá pra gente visitar. Ele tá com a borda fechada. Mas a gente tenta convencer ele da borda aberta depois. Você... Assim, eu quero... Vocês duas formarem corporação. Daí você vem pra cá e faz o link. Este indivíduo, a gente pode mandar umas rotas comerciais. Eu queria mandar pra... Pro Brasil. Manda pra cá. É de lá a gente manda pro Brasil. É... Você helicóptero vem... Mesclar com outro helicóptero. No caso, esse. É... Faz uma média da vida dos dois, né? É... Você pode explorar ali Jerusalém. Pode vir pra cá. Tá, vem pra cá e eu vou deixar esse tanque voltar. Tem outra coisa aqui que a gente precisa reparar. Guerra dá trabalho, né? Me banza... Ah, eu queria mandar pra valeta, né? O daqui pra valeta. Ok, vem pra cá. É... Você vai desviar fundos. Não que a gente precise, né? Mas... Interessante a gente ficar... Ficar roubando aí dinheiro. Apesar de que a gente vai demorar cinco turnos pra roubar fundos que a gente faz tipo em... Um turno e meio, praticamente. A coisa não tá muito balanceada, né? Ó a coruja do inferno ali chegando de novo. Explorar essa parte aqui. Você vai voltar e aquele outro carinha vai pra frente. Assim, né? O... É... Você vai ser um pouquinho difícil de bater porque... Tá no território, né? Mas... Ele tem cavaleiro ainda. Ele tá aqui na era moderna ainda. Eu já tô na era atômica. Ah... Ignorar. Lasers. Boa. Vamos de fusão... Fusão nuclear agora. Depois de fusão nuclear... É... Calma. Já é minha vez? Acho que já, né? Tá. Então, depois de fusão nuclear... É... Tem alguma coisa que eu não pesquisei aqui pra trás? Não. Depois de fusão nuclear, vamos pegar... É... Artilharia de foguete. Com certeza. Tank moderno. Que a gente pega essas duas. Depois roba-te, quando é a tecnologia. E o futuro tecnologias. Coloba... Já tem acampamento? Já. Então, vamos fazer... Mais comerciante. Sei que não tem nada a ver. Ah, tem acampamento. Vamos fazer comerciante. Ah, aqui em Pocrovo, que dá pra gente fazer um... Não, não dá, né? Porque... Você já tem aí todos os distritos que poderia ter. Você tem habitação suficiente. É... É, vai fazer tanque. Exército de tanques. Ou exército de infantaria mecanizado, na verdade. Arma antiaérea, metralhadora. Vamos fazer uma arma antiaérea. É... Você não tem aqueduto até agora, mano. Engraçado que o aqueduto custa quase a mesma produção que o bairro residencial. E o bairro residencial me dá 5 de habitação. Enquanto que o aqueduto me dá só 2, né? É muito zoado esses preços. Ok. Esse balão de observação fica aí. Vocês... Peraí. A artilharia acho que atualiza pra... Pra outra coisa lá, né? Vamos jogar um pouquinho desse modo. Quero ver o que tem pra gente consertar. Consertar. Ah, dá pra gente consertar isso aqui. Você fortifica. Você vai pra valeta. Ou... Cara, não dá pra gente alcançar o Brasil. Sério? Olha aqui, mano. Belém. Dá pra gente alcançar um... Mas não dá pra alcançar o Brasil. Não, isso é mentira, hein? Ah, é porque já tem alguém mandando pra Belém. Ok. Ou tem alguém mandando pro Rio de Janeiro. Sei lá. Neste caso... Vamos pra... Vamos pra valeta. A gente ganha mais uma... Mais um emissário lá. Você pode ir pra Cincinnati. Você... Bom, eu quero matar esse... Esse carinha aqui. Olha aí, ó. Porque a gente subiu aqui pra uma corporação. Esse cara consegue quase... Né? Tirar toda a vida dele. Finalmente temos urânio. É... O projeto Manhattan já terminou. Falta um turno. É... Além do projeto Manhattan, eu preciso... De fazer... Um engenheiro militar. Pra poder fazer o silo pra gente jogar a bomba nuclear, né? Bom, vamos explorar aqui um pouquinho. Infelizmente não dá pra eu entrar nas terras brasileiras. Mas já deu pra eu ver alguma coisa. Você vai fortificar. Eu poderia mover algumas unidades minhas aqui pra cima, né? Pra poder descer em haste mais perto. Apesar de que tem duas montanhas. Mundo conhecerá a minha perfidia. Porque a gente tem governo diferente. Sério. Só porque eu sou fascista. Que preconceito é esse? Eles devem ser... Apesar de comunista é uma boa pra gente ser, né? Tá, vamos ver o que dá pra gente mudar aqui. 100% de adjacência de teatro e estádio gera mais um de serviço. Interessante. É, não é tão interessante não. Bom, se eu mudasse isso aqui. Primeiro. Acumula 25% menos fadiga de guerra que o usual. Não preciso disso agora. É... Cavalaria leve e pesada. Basicamente é o que eu tô fazendo. Cavalaria. Mas onde movimento? Não. Tá, de corpo a corpo a distância é interessante. Então eu tenho três coisas aqui que... É o que eu quero. Portanto, vale a pena sim a gente. Apesar de que desconto de aperfeiçoamento de unidades está chegando. É, vamos mudar pro comunismo. Opa, eu não tenho comunismo. Ah, disfarça. É... Tá, vamos colocar outra coisa aqui em cima. Vamos pegar o desconto de aperfeiçoamento. Ah, 100% de produção por unidades navais. Eu quero unidades navais. É... Adjacência, bônus industrial. Mais quatro de ouro pra cada laboratório de pesquisa, academia militar e usina nuclear. Esse aqui é bom, hein? Eu tenho um bocado. Laboratório de pesquisa, academia militar e usina nuclear. É... Outra coisa que seria interessante. Mais 100% de bônus de adjacência de centro comercial. Isso aqui me daria um dinheirinho bom. Mais quatro de ouro e mais um de fete de todas as rotas comerciais. Isso aqui é muito sólido. Principalmente, eu tenho 13 rotas comerciais, mano. 13. 13 porque eu não tenho todas, né? Tipo, era pra eu ter 21. Tá, isso aqui tá bom. Bora confirmar. Meu dinheiro vai subir um pouco já imediatamente. Uau! Uau! Mano, caramba! Caramba! Vamos pegar a luta de classes pra gente ter comunismo. Grande Zimbábue, alguém construiu. Parabéns! A gente tem uma nova rota comercial disponível. Aqui eu vou fazer um estádio. É, a habitação tá bom. Ah, o estádio do Maracanã, né? A gente precisa de... De um distrito comercial com estádio. Interessante. Interessante também que o distrito comercial... Os gráficos nesse modo aqui, eles mudam de acordo com a última coisa que você fez. Por exemplo, aqui tem uma bolsa de valores, aqui tem uma torre de transmissão. Mas se eu for em outro distrito... É... Por exemplo, aqui tem um anfiteatro só. Não tem ainda o museu. É quando a gente faz museu, ele sobe. Acho bem legal isso. O gráfico aqui vai mudando. Apesar de que é meio confuso, né? Pode confundir um pouco, na verdade. Não é que é confuso. Onde eu estou? Em... Me banzo e me bata. Ok. É... Torre Eiffel, Hermitage... Não. Vamos fazer... Mais comerciante. Vamos fazer comerciante em todas as cidades que... Que podem. Apesar de que essa cidade aqui, o ideal é fazer um estádio. Porque aqui, a gente chega mais longe. Com esses estádios. Você pode atacar, bater, ganhar preslave. Boa. Você vai... Pra cá, vem pra cá. Tá, pode voltar pra cá agora. Ok, você. O que você me dá... Por... Uai. Espera aí, a gente já tem... É... A gente já tem fronteira aberta com você? Eu não tenho fronteira aberta com ele. Por que que ele não me deixa... Entrar? Quer dizer, por que que ele não me deixa... Pegar a fronteira aberta, né? Fazer acordo. Usada pra declarar guerra contra uma potência que seja duas eras tecnológicas atrás de você. Todas as penalidades de belicosidade são diminuídas pela metade. Interessante. Eu podia ter usado algumas dessas... Dessas CBs aí contra... É... Contra Roma, né? Por exemplo. Olha aqui, ó. Mais quatro de ouro, mais um de fé pra todos os lugares. Vamos mandar pra ICIC. Agora eu acho que eu vou mandar todas as minhas rodas comerciais domésticas. Você vai roubar... Nossa, 115 de ouro. Não vale a pena, gente. É... Vamos roubar a grande obra. Se ele morrer aí, tem problema não. É... Você vai consertar isso. E bora passar, né? Estado de estado de Kandil. Não sou mais... É... Não sou mais suzerano. Ah, Fihoma. Fala sério. O que você ainda quer com o Kandil, mano? What? Ô, louco, mano. O cara declarou guerra contra mim. O cara declarou uma guerra formal... Contra... Glorioso Império Sítio. Sítio? Olha isso, velho. O cara tem cavaleiro, velho. Declarou guerra contra exército. Perdi seis de vida. Bom, pelo menos eu tô aqui perto. Dá pra eu pilhar algumas coisas. O que é isso? Ah, local sagrado. É... Vem pra cá. Dá pra você pilhar? Não. Mas dá pra você observar bastante, né? Dá pra eu matar um cavaleiro. Dá pra eu matar, na verdade, quase qualquer unidade que... Esteja por aqui, né? Por exemplo, catapulta... Um exército catapulta. Dá pra eu matar. A gente chegou em Washington. Tá. Vamos voltar pro modo... Modo bonitinho. Você vem pra cá. Bom, mudança de planos, né? Eu vou atacar... América primeiro. Quantos turnos pra você chegar aqui? Cinco turnos? Por que que aqui é seis e aqui é cinco? Ah, gente. Pode usar transporte aéreo também. Tá. Você... Eu quero um... Aeroporto. Você vai... Vem... Pra cá... Fazer uma... Um silo de mísseis, né? É... Você pode fazer fazenda. Você vai fazer zoológico. A gente tá em guerra, né? De novo. Ai, ai. Acabei de fazer aqui. Foi... É... Comerciante, né? Tá. Vocês vão trazer pra cá. Ou não, né? Eu acho que é melhor trazer pra lá. Porque aqui vão ser... Tipo, muitos turnos até eu chegar mais ou menos aqui. É... Tá vendo? É... Vamos todo mundo pra... Pra cá. Parar aqui no meio. Sempre que eu puder, né? Vamos mover pra lá. Essa cidade aqui finalmente terminou. É... Ó, dá pra fazer o grande farol. Mais um de movimento pra todas as unidades navais. Vamos fazer, com certeza. É... Tem que ser adjacente ao porto, né? Vamos fazer aqui, sem problemas. Aqui eu podia comprar um... Um consultor. Pra trabalhar esses dois talos aqui. Que eu acho que... É, eu acho que não. Não estão trabalhados porque não tem... Não tá o barquinho de peixinho lá. É... Você pode roubar o golfinho também. 63% de chance. Ou a gente pode pegar 505 de dinheiro. Vamos trabalhar o golfinho ali. Que eu acho que é mais... Mais vitória pra gente. Ok. Vamos ver quais inúmeros ataques a... Ted vai fazer contra a gente. Provavelmente... Uau. Atacar de 15 mil lados diferentes. E ainda assim não morreu. E a gente... Se brincar, a gente consegue bater nesse cara aqui. Matar ele. Bom, de qualquer forma eu consigo matar esse... Esse cara aqui de baixo, né? Não, não consigo. Mas esse aqui eu consigo. Se eu fizer isso... Eu curo 50. Curo pra vida total. O grande problema vai ser... É dois anti-tanque atacando... Esse aqui mais a catapulta. Mais... Ah, você pode promover também. Mais 5 de força de combate quando atacando unidades a distância de cerco. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver pra cá. É de cá e eu ainda sou atacado por Charleston. Mas Charleston é bem mais fraco que Washington. É Baltimore. Também, né? Então eu tenho duas... Por que que você pode mover pra cá e pra cá, sendo que o custo de movimento pra cá é 2? Não sei. Vamos pegar... Sá que ar custa apenas um ponto. E outro helicóptero aqui pra promoção. Vamos bater em alguém ou a gente pode simplesmente... Ganhar mais força contra a anticavalaria. Ok. Produção aqui. Vamos de... Comerciante. Daí você vai... Quais cidades precisam mais, assim, da nossa ajuda? Eu acho que é as cidades de Roma, né? Antium, Lugdunum... Entre outras. Aqui a gente vai de... Bom, já fiz aí minha arma anti-tank, anti-aérea. Vamos de infantaria mecanizada. Oito turnos aqui, hein? Tá demorando um pouquinho. Vamos de tanque. Programa nuclear. Aqui. Aérea, mais uma rota comercial. Ficou pronta, eu acho. Dá pra gente fazer outra. Dois turnos pra fazer comerciante. Isso tá errado, hein? Então, vou parar todas as cidades pra fazer comerciante. Nós temos uma política nova. Quatro de alimentos de todas as rotas comerciais. Por que eu tenho a impressão de que... Aqui, ó. 100% adjacente de distrito e campos e zona industrial. Ok. Tá. O que eu quero produzir? Unidade naval eu vou deixar aqui. Tirar esse aqui. Vou pegar... Menos 25% de fadiga de guerra. Mais ouro. Níveis de espiões inimigos reduzidos. Fronteira com estado-estado reduzida. Tirar esse negócio daqui. Vamos colocar... Menos fadiga de guerra ainda. Ou o resultado de pilhagem são dobrados. Vamos pilhar bastante as terras do... Do Ted. Pegar bastante. Helicóptero. Vou pilhar basicamente tudo que tiver lá. Porque eu não vou ficar com as terras mesmo. Você pode fortificar... Não, 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 não. Fortifica até curado. Porque aí não tem problema. Daqui você pode mandar para Lúgdunum. Cara, olha os rendimentos dessas... Dessas coisas, mano. Você vem para cá. Estamos terminando o grande farol. Bom demais. Tá, você é um exército. Você pode estragar um pouco... A brincadeira deles, com certeza. E vamos começar a pilhar as coisas aqui, né. Pilhar mina, pilhar distrito, pilhar tudo que tiver. Japão limpou o terreno para a construção de um colosso. Essa altura do campeonato do povo fazendo colosso. Olha aí, mano. Nossa, quase que morreu, hein. Ô, louco. Eles têm umas unidades fortezinhas. Esse exército anti-tanque aqui, por exemplo, é forte. Mas eu acho que esse cara ainda sobrevive para o próximo turno. Agora, a pergunta é. Como que os navios feitos aqui vão passar por aqui, né. Porque tem um... Remova seus espiões. Não posso prometer isso. Ó, tem uma... Opa. Tem uma passagem ali, ó. O navio está sendo construído, inclusive. Certo? Não, não está não. Não sei por que esse negócio está aqui. É... Olha aqui. O cara vai ter que manobrar aqui, hein. Não sei se cabe, não. É... Bom. Mibanza Congo vai fazer outro comerciante. Você vai fazer outro... Aê! Acabou, finalmente. É... Tá. Mibanza Mibata. Faça... Faça consultor. Vamos fazer mais fazenda. Você vai para... Chertomilk. Ah, na verdade, a gente pode mandar para cá, né. Para Preslav, por exemplo, chegar lá? Não. Tá, então vou mandar para cá. Você consegue chegar lá nas outras estades? Soloka. Consegue, né. Não? Soloka não é a cidade que eu quero. Miriv não é a cidade que eu quero. Mibanza não é. Nem para o Krofka. Tá, então dali a gente manda para Preslav. Para poder fazer uma rota comercial, uma... Negocinho comercial aqui, né. Ah, promoção. Você. Você pode quase que matar esse bicho em um tiro só. Tá, mas eu quero promoção ou eu quero pilhar? Vamos pilhar. Começar a acabar com todas as... Todos os rendimentos, né, do cara. Aqui a gente pode ir de banco, pode ir de bairro residencial. Não, vamos de banco. Aqui a gente pode consertar o local sagrado? Nope. Vamos... Vamos é ótimo. Vamos fazer contra-torpedeiro, porta-aviões, cruzador de mísseis, uma armada de cruzador de mísseis. Inclusive, dá para a gente comprar uma armada, né, mas aí é aquele negócio. Ser caro pra caramba, eu podia até abusar, mas 5 mil de ouro tá doido. Vamos fazer aí, seis turnos. Aqui vamos consertar menos 4 de serviço até agora. Menos 7 de fadiga de guerra, menos 6 de população, mais 9 de recurso de luxo. Ok, faz caserna. Bom, aqui tem acampamento. O acampamento tá no nível máximo. Vamos fazer helicóptero. 10 turnos pra um exército de helicópteros. Vamos fazer... É, vamos fazer helicóptero com certeza, porque vai vir 2 unidades por uma. Rota de fuga do Rio de Janeiro. Espolio nenhum, perseguido pela polícia. Vamos fazer ele fugir a pé. É, ele foi morto. Infelizmente, pegaram ele. Curitiba, 10 de ouro, Belém, um bocado de coisa. Mas eu quero as minhas próprias cidades. Vamos mandar pra... Pra Roma. Já que dá um rendimentozinho bom. Pra eu construir o cílio de mísseis, por que que não dá? Eu tenho que arrancar isso aqui primeiro? Eu espero que sim. Espero que só isso resolva. É... Tô pensando aqui quais as minhas cidades precisam mais de coisas. Essas duas aqui, eu acho. Manda pra Seven Brothers. Tá. Tá, você pode atacar aqui e curar 50 de vida. Daí só 3 unidades e Baltimore e Nova Orleans vão poder atacar. Ou seja, não é muito bom não. Posso me mover pra cá, daí... É, tem algumas unidades que vão poder me atacar. Posso fortificar também, mas... Não é muito bom nessa situação. Você tem 60 de força, você também. Se eu vier pra cá, Nova Orleans e Baltimore me atacam. Nova Orleans é mais fraca que Charleston. Porque se eu vier pra cá, Charleston me ataca. Ah não, mas só Charleston me ataca. Mais as unidades. Bom, vem pra cá. Cura, né? Um bocado de vida. Você pode ajudar aqui, na verdade. Ah, pode atacar esse cara aqui, por exemplo. Ou não. O que aconteceu? Você recuou? Você deu um passo pra cá e falou... Como se estivesse em cima de um cavalo, que estranho. Bom, vamos atacar... Bom, primeiro vem pra cá. Não dá a volta aqui. Velho, o cara tem um guerreiro, mano. Uma corporação de guerreiros. É cada uma que eu vejo... Nesse jogo. Pô, Crov, quantos turnos... Quanta de população pra você fazer? 22. Tá bem longe, na verdade. 25 aqui. Ah, você já tá na habitação máxima, hein? Rapaz, ele sobreviveu. Uau. Não, agora morreu. Tá, a cidade deve ter matado. É, o helicóptero morreu pela cidade. Ah, que falta faz o mod que eu já estou usando em outros jogos meus, mas não nesse aqui porque eu comecei a gravar sem ele. Corrida espacial, novo espaçoporto, pesquisa concluída. Vamos pegar... Esse cara, por que não? É, a última coisa que eu vou fazer nesse episódio é pegar o projeto que é satélite terrestre de lançamento. Você pode atacar lá. Você também vai fazer o... Operação IV. Para a gente poder fazer a bomba termo nuclear, né? Ah, você pode ganhar vida aqui ou pode fugir. Fugir pra longe. De cá a gente pode... É, eu falei que ia encerrar o episódio, mas não. Vamos ter que terminar as coisas aqui, né? É, você pode mandar pra... Na verdade, você vai pra capital. Capital tá precisando de comida. E também tá precisando de um bairro residencial. Três turnos, vamos fazer isso aqui antes. É, pode fazer aqui na verdade. Tá, agora sim. Você de zoológico. Você... Opa, zona industrial. Olha aqui, mais quatro de produção. Muito bom, velho. Infelizmente, não é um local ideal pra ter bônus aí de adjacência, mas... É, você vai fazer o silo de mísseis. Bom demais. Agora a gente pode lançar mísseis a partir dali. Você vai de estádio. Vai de estádio. É, aqui a gente vai pra... Pode ser pra ISIC. Bolsa de valores, anfiteatro, complexo de atendimento. Complexo de atendimento aqui... Pode ser, acho que talvez salve, né? Um pouco a cidade. Eu posso mandar esse complexo pra cá também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Talvez até chegue nessa cidade ali. Você vai pra... Você vai pra... Antio. Você vai pra frente. Você também. É, corporação. Vem. Os caras movem demais, velho. Ok. Vocês dois atrela. Vai pra frente. Helicóptero. Vai pra... Vem pra cá. É, tanque. Vem. Vem pra cá. Corporação. Dá pra gente atualizar pra... É... Coisa mecanizada. 470. Você também pode cruzar pra lá. Mais um helicóptero. Vamos trazer... Traz pra cá. Por enquanto. Você vai ir pro baixo. Muito zoado, velho. Pra eles falarem que vão pra um canto e vai pra outro. Tá. Você não tá em risco de morrer. Eu poderia descer pra ajudar esse povo aqui de baixo. Tá. Primeiro vem pra cá. Os helicópteros aqui vão dar uma... Uma dor de cabeça pros caras, né. É... Vem pra... Me banza Congo. Você... Ah, você é interessante. Bora transferir pra cá. Que aí no próximo turno você dá bônus aí pra... É... Pra os unidades que estão por perto, né. Você vai pra... E se que pôr, o que fica... Ah, Sherton Milik é mais perto. Dá bastante rendimento também. Você vem pra cá, faz o... Faz o caranguejo. Uai. Ah, que legal. Bom, aproveitar que o jogo deu bugzinho, né. Eu vou ter que recarregar a partida. Ou então achar todo mundo aqui. Na verdade, antes de... Rota disponível. Bora. Uai, era pra eu ter uma unidade aqui. Tipo, rota disponível. Estranho. Bom, mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.